E aí galera, beleza game? Fala é o Ferro. Estamos aqui com mais um vídeo do canal e hoje estou aqui de Orca no World Awesome pra jogar um pouco com vocês, ok? Vamos se divertir, mano, com essa Orca. Olha que lindo, galera. Nossa, eu achei muito incrível, porque está muito parecido mesmo. E meu, olha essa animação de efeito, né? A balcona dela abrindo. Mano do céu, velho. Olha o tamanho dele então, mano. Abre a balcona aí, velho. Calma, mano. Eu vou comer vocês. Boa, mano. Nossa, que legal, velho. Eu achei muito incrível mesmo a Orca. A Orca é o membro da família dos golfinhos de maior porte e um super predador versátil, que inclui na sua dieta presas como peixes, moluscos, aves, tartarugas, focas, tubarões e animais de tamanho médio. Mais ou menos aí, mano. Todo mundo, né, do mar? Porque a Orca come todo mundo, mano. A Orca é um carnívoro fia da mãe, velho, que come o que passa pela frente, mano. A Orca vive mais ou menos 29 anos, o do gênero feminino, e em cativeiro, né? O macho vive 17 anos em cativeiro também. O nome científico da Orca é Orsicos Orca. Não é o primeiro nome dela, a Orca, o primeiro nome dela é Orsicos. Então, Orsicos, eu não sei, mano. Eu pronuncio tudo errado. Mas é isso aí, velho. Vamos se divertir aí um pouquinho com esse grande predador do mar. O último vídeo aí, mano, foi do tubarãozão, velho. Então, dá uma olhada lá. Então, vamos se divertir aí, mano. Caçar é o que tem na água. Ver o que a gente consegue encontrar pra se alimentar. Bora ver aí, mano. Olha que ela, mano. É que tá muito parecidinho, mesmo com a animação original. Ih, tinha um tubarão aqui por perto que eu queria pegar, velho. Cadê você? Aqui, ó. Aqui tem a ilhazinha, mano. Eu vou subir aqui, ver se eu consigo encontrar. Boa. Aqui, aqui, ó. Tem alguém aqui, tem alguém aqui. É outra Orca? É outra Orca, mano? É outra Orca. Beleza. Nossa, tem uma família de Orcas aqui. Nossa, mano. Olha o grupinho de Orcas, velho. Caraca, tá todo mundo ali. Ai, meu Deus. A ilha das Orcas, mano. Deixa eu subir, deixa eu subir. Olha isso, velho. Tapou, mano. Quanta Orca, velho. Grudou todo mundo ali. Mano, deixa eu dar uma volta aqui pra ver se eu consigo subir ali também. Vamos todo mundo subir, velho. Olha lá. Aê, mano. Festa das Orcas na ilha. Tuts, 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 tuts. Mano, olha isso. É muita gente, velho. Meu Deus, mano. Que negócio é esse, velho? O que tá acontecendo aqui, mano? Altas movimentação com a Orca. Olha lá. Tem mais gente olhando, velho. Olha que legal, mano. Todo mundo feliz aqui na ilha, velho. A ilha das Orcas, mano. Olha isso. Então é isso, mano. Tamo em cativeiro aqui. Vamos tentar correr pra volta pra água, velho. Que seceu da mãe aqui, mano. Ai, meu Deus. É agora, velho. Eles prenderam a gente na ilha. É a festa das Orcas, mano. Tá rolando aqui, velho. Por que eu vim pra cá também, mano? Hoje. Tá rolando a festa. Tá rolando a festa. Ok. Vamos voltar a caçar. Já acabou a festinha das Orcas. Vou pegar esse tubarãozinho aqui, fé da mãe. Quer me caçar? Vem aqui, fé da mãe. Vem aqui. Ha, ha, ha. O Deus, mano. Ai, meu Deus. Acredou mais um, velho. Chegou mais um. Calma, calma, calma. Apesar que eu mato os dois, mano. Olha o tamanho da Orca pro tamanho dos tubarãozinhos. Vai ser dois peixinhos, mano. Ha, ha, ha. Acabou a festinha das Orcas lá, eu já saio correndo, mano. Não quero saber, não. Acabou a comida, velho. Tem que ir embora, mano. Sem comida não dá, não. Eu não sobrevivo, não, velho. Vamos dar uma caçada mais pra cá. Eu achei aqueles tubarões lá. Mas eu não sei se eu consigo descer a porrada neles. Não, mano. Vamos tentar vir aqui pelo lado. Dá uma mordida só. Boa, boa, boa. Consegui morder? Tô tentando morder, mano. Calmou. Calmou. Vira um pouquinho, vira um pouquinho. Matei. Acho que eu matei. Acho que foi. Meu Deus. Ele tá parado. Ele tá parado. Calma. 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 Acho que foi, hein, mano. Deixa eu virar um pouquinho mais pra cá. Boa, dá a voltinha. Aí, mano. Caraca. Gruda nele, gruda nele. Acelera, acelera, acelera. Morde ele, morde ele, morde ele. Vem aqui, pé da mãe. Vem aqui, mano. Eu não vou deixar barato, não, velho. Não, 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 não. Você tentou morder com o seu grupinho? Agora tá sozinho e não aguenta, né? Filho da mãe, mano. Vem aqui, velho. Achei, achei, achei. Filho da mãe. Ele tentou correr de mim, mano. Ele tá tentando correr, velho. Filho da mãe, velho. Vem aqui. Ah, mano. Não, filho da mãe não desgruda de mim. O que é isso? Ah, é outra zorca. Mano, eu vou morder, velho. Vou morder, vou morder. Morder todo mundo. Ah, ha, ha, ha. Vem aqui. Vou pegar esse tubarãozinho pra mim, mano. Vou pegar essas zorcas também, mano. Vou morder todo mundo, velho. Quero é morder. Tá com fome, mano. Me ajuda aí, mano. A pegar esse tubarão, velho. Ai, filha da mãe. Não para quieto, mano. Meu Deus do céu. Ele tá tentando virar a gente, mano. Isso aqui é um tubarão branco. Filha da mãe, velho. Olha o tamanho dele, velho. Olha lá. Tá todo mundo correndo atrás dele, mano. Mó treta. Ai. Sobe aqui. Ai, mano. Eu desisto, velho. Esse tubarão é um filho da mãe, velho. Não deixa eu fazer nada, mano. Olha que legal. Tem uma entradinha aqui. Tá rolando festa das zorgas aqui, mano. Oi, amiguinha. Tudo bem com você? Você tá aqui por quê? Você tá acasalando? Por que você tá acasalando? Tá acasalando, não. Ah, tá acasalando com o machão ali, velho. Macho alfa. Foi mal, mano. Interrompi vocês. Eu não gosto de fazer essas coisas, não. Mas dessa vez, sei lá, mano. Eu fiquei olhando ali. Tô desconfiando, né, mano. Vai que é um macho que tá deitado, velho. A fêmea tem que fazer todo o trabalho. Vou até me estregar aqui nessas águas aqui. Vamos, vamos dar uma andada por aqui. Pra que a gente consiga encontrar mais pra lá. Chega dessa festa aqui, mano. Tá rodando muita festa. Não gosto de festa. Ah, mano. Nossa amiguinha aqui morreu, velho. Tubarão feio da mãe. Sai de perto. Cabeçudo, mano. Ele matou ela. Olha aqui, mano. Não. Minha maninha. Não, maninho. Você morreu. O que que você tinha, velho? Você tá com um pouco de leptospirose na cauda, mano. Eu tenho certeza que foi aquele tubarão. Volta aqui. Você matou minha irmã. Cadê ele? Volta aqui. Ah, volta aqui. Você matou minha irmã por quê? Seu trupador. Seu sanguinário. Seu alçalafrário. Ai, morre. Féu da mãe. Ele quer meu rim também, mano. Acabou que eu morro junto, velho. Maninho, eu vou te encontrar no céu das baleias, montes e das orcas, quer dizer, velho. Apesar que é bem parecido. Olha os meus irmãozinhos aqui. Eita, tá rodando balada também, mano. Eu vou entrar, velho. Não é possível. Deixa eu entrar. Vamos todo mundo. Olha a festinha. Tem uma, duas, três. Tem quatro aqui dentro. Olha, três agora. Vamos sair da festinha. E aí, mano. É só pra vir pra essa festa. Você vai deixar eu sair ou tá difícil? Vai deixar. Aí, obrigado, mano. Caraca. Tá difícil, velho. Só na minha frente. Eu não gosto dessas coisas, não, mano. Quer saber? Eu vou botar uma balada lá de cima. Isso sim, velho. Tá muito perigoso aqui embaixo. Eu vou botar lá pra cima. Ai, meu Deus, mano. Olha isso. Peraí, peraí, mano. Olha isso, olha isso. Olha isso. Vou dar um pulão. Um, dois, três e... Vai! Eu parei aqui bem na pontinha e voltou pra água. Bora dar um pulão, galera. Olha aqui, ó. Vamos lá. Vai! Nossa, mano. É muito legal, velho, fazer isso. Mano, olha isso. Olha isso. Vai! Uou! Que legal, mano. É isso aí, velho. Tá rodando a festinha aqui. Eu só pulando aqui em volta. Tem um piada-mãe ali de pé, mano. Só com a boca na areia. Boca na pedra. Eu voltei a ficar encalhado. Alguém me ajuda. Ai, meu Deus. Meu Deus, mano. Sai daqui. Aí, mano. Então o vídeo foi esse, galera. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, mano, deixa o like. Se inscreve no canal. Pra vir ao fera. Vem pra nós, eu sou Cateia, mano. É isso aí, velho. Vem fazer parte dessa família. Entra lá no meu grupo do Discord pra se divertir comigo. E compartilha com os amigos aí, mano. Tamo chegando aí. Daqui a pouquinho tamo com o K, velho. Então bora compartilhar aí, mano. O Cateia tá gigante e vai continuar crescendo. Falou!